Mensagem para um dia melhor Você já ouviu, ou já viveu de repente, uma situação onde outra pessoa colheu os louros da vitória no seu lugar? Você foi lá, fez o seu melhor, deu o possível, ergueu a moral também da sua equipe, enfim. Mas quem colheu os louros foi outra pessoa, não foi você não. Que disse que de repente aquele trabalho bem feito só foi possível graças àquela pessoa. Pegando todo o mérito para si em detrimento de você, que ralou tanto, batalhou tanto para fazer acontecer. Sabe, isso acontece muito. E é muito importante para você deixar bem claro para todos que aquele trabalho bem feito só foi possível graças ao seu empenho. Então reflita comigo. Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava para ele completar sua coleção o exemplar de uma determinada raça. Pois muito bem. Certo dia ele descobriu que o seu vizinho tinha uma espécie, um espécime desse, dessa variedade, dessa raça rara. Um marchador, vicioso, ganhador de muitos prêmios. Assim, ele se esforçou bastante, conversou muito, até convencê-lo a vender o belíssimo cavalo. O fazendeiro, o criador, estava muito feliz, feliz da vida com a sua coleção completa agora. Mas passado determinado tempo, aconteceu o inesperado. Cerca de um mês depois, o cavalo acabou adoecendo. O porco, chamaram então o veterinário. Bem, seu cavalo está com uma virose muito forte, viu? Eu preciso que você passe esse medicamento que eu estou passando aqui para você, durante três dias pelo menos. No terceiro dia, eu vou retornar para cá. E caso ele não esteja melhor, será necessário então sacrificá-lo. O porco, que estava sempre junto do cavalo, havia se tornado um grande amigo já, desde que ele chegou, escutou toda a conversa e pensou num jeito de tentar ajudar. No dia seguinte, deram o medicamento ao cavalo e foram embora. O porco se aproximou e disse assim, Força amigo, levanta daí, senão você vai ser sacrificado. Eu ouvi a conversa ontem. Vamos, levanta! No segundo dia, deram o medicamento e foram embora também. O porco se aproximou do cavalo novamente e disse, Vamos lá, amigão, levanta, senão você vai morrer. Eles vão sacrificar você, levanta, vamos lá. Eu te ajudo, vai. Eu te ajudo, upa, vamos. Vamos, no terceiro dia, deram o medicamento e o veterinário chegou. Olhou, disse assim, Olha, patrão, infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, pois a virose é muito forte e pode acabar contaminando também os outros cavalos da fazenda. Quando foram embora, o porco se aproximou do cavalo e disse assim, Cara, é agora ou nunca. Levanta logo. Coragem. Opa, vamos, vamos. Eu ajudo você, vamos lá. Um, dois, três. Isso, legal. Anda mais rápido, vai depressa. Fantástico, adorei. Você venceu, campeão. É isso. Então, de repente, o fazendeiro criador chegou, viu o cavalo correndo, todo feliz, bem pra caramba, já estava viçoso novamente e gritou, mas é um milagre. Vejam, o cavalo melhorou. Isso merece uma festa, uma grande festa. Liguem lá, chamem lá o doutor veterinário que a gente vai fazer uma festa. Vamos comemorar. Vamos matar o porco. Pois é. Moral da história. Isso acontece com muita frequência. Principalmente no ambiente de trabalho. Ninguém percebe qual é o funcionário que realmente tem o mérito pelo sucesso desse ou daquela conquista alcançada. Ou quem está dando o verdadeiro suporte para que as coisas aconteçam. Quem que está lá sempre incentivando, dando força. Saber viver sem ser reconhecido, a gente sabe que é uma arte. Afinal, quantas vezes fazemos o papel do porco, aquele porco amigo. Ou quantos já nos levantaram também e nem o sabor da gratidão puderam dispor. Se algum dia alguém lhe disser que seu trabalho não é de um profissional de verdade, lembre-se. Amadores construíram a Arca de Noé e os mestres da engenharia construíram o Titanic. Faça sempre o seu melhor, viu? Sem esperar nada em troca. Pois o que é seu de verdade vem em forma de merecimento. E vem com muita qualidade. Vem com muita facilidade. Vem na tua mão. Procure ser sempre uma pessoa, sempre de valor. Ao invés de tentar ser uma pessoa de sucesso. Pois o sucesso maior vem, sempre vem, para aqueles que sabem dar valor de verdade. Pensa nisso, tá bom? Saiba valorizar aquelas pessoas que estão sempre aí, ó, incentivando você a crescer, tá? Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal